Olá, caros ouvintes, estamos aqui reunidos mais uma vez hoje com o doutor Sérgio Couto, advogado tributarista, ele que é pós-graduado, ele é tributário, ele é assessor jurídico da área tributária do sistema Comércio Bahia, Sesc Senac Federação, ele é coordenador da Câmara de Assuntos Tributários da Fé Comércio Bahia e nosso assessor. Doutor Sérgio, tudo bem, doutor Sérgio? Tudo bem, André, muito obrigado pelo convite em primeiro lugar, obrigado ao Senac, um prazer enorme estar aqui nessa casa, como sempre, há mais de 20 anos aqui com vocês, tratar de um tema tão relevante, tão importante, então eu estou à disposição de vocês para que a gente caminhe aí falando sobre compliance tributária. Isso mesmo, compliance tributária é muito importante para a saúde financeira das empresas, para a saúde e também a perpetuação dessa empresa no mercado, para que ela tenha uma longevidade, é importante que ela esteja de acordo com todos os seus processos voltados também para a área tributária. E ele é um tema muito abrangente, esse tema tem uma relevância muito grande porque o Brasil hoje passa por muitas mudanças, carga tributária alta, várias legislações, várias normas, vários regulamentos e a organização precisa estar atenta a cada nuance dessas leis para que elas possam se manter em conformidade. Exatamente. E aí, doutor Sérgio, eu te pergunto, o que é, o que vem a ser esse compliance tributário? Quando é que a empresa realmente está vivendo, está atuando com o compliance tributário? Bom, a ideia do compliance, André, ela veio aí, veio com a história da Lava Jato, que a gente veio vivenciando e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e hoje a gente tem aí todas as empresas que, como você bem colocou, que pretendem uma perpetuação, elas têm que dar uma atenção, investir no compliance tributário, que nada mais é do que estar conforme as leis de tributação. Eu gosto sempre de falar, André, que estar conforme as leis de tributação não significa pagar os impostos de forma errada ou pagar os impostos de qualquer jeito ou simplesmente pagar o imposto. Eu acho que envolve muito mais a questão do compliance de uma gestão tributária, no sentido de que, aquilo que está se cobrando, procede ou não procede? Se procede, se paga, até para se manter regular. Se não se procede, se investiga, se toma cuidado, se analisa, se identifica possibilidades, mas tudo dentro da normalidade e dentro da conformidade. E isso traz, ao longo do tempo, isso é uma educação, o compliance é uma educação, você que é um expert do assunto, é algo que a gente vivencia todo dia. Isso vai levar com que as empresas, elas tenham não só a questão da conformidade, mas que elas tenham estabilidade, que elas tenham segurança jurídica, que elas tenham uma reputação institucional que provoca, com o passar do tempo, uma série de benefícios e ganhos para a empresa, de forma direta e de forma indireta também. Isso mesmo. E assim, quando a gente fala de compliance tributária, a gente pensa na obrigação de pagar, né? Então, do principal. E muitas vezes, ela vai além disso, porque a gente está tratando da obrigação principal e também da obrigação acessória. Isso. E aí, doutor Sérgio, diz para a gente um pouquinho aí o que é, vem a ser essa obrigação principal, essa obrigação acessória, né? Para que os nossos ouvintes todos estejam no mesmo... É relevante, André, essa distinção, porque assim, em que pese o nome um pouco fora do usual para a maioria das pessoas, a obrigação principal nada mais é do que pagar o imposto. Essa é a obrigação que todo cidadão paga o IPTU, paga o IPVA, paga o imposto de renda, paga o imposto. Isso aí, então, é a obrigação principal do sistema tributário brasileiro. Mas nós temos, todos nós aqui, a grande maioria, pelo menos, dos que estão nos assistindo, entrega a declaração do imposto de renda. Aquilo é uma obrigação, todos nós que estamos dentro daquele quadro de obrigações, temos que entregar uma declaração, enviar um documento para a Receita Federal. Isso é uma obrigação, mas ela é acessória na medida que ela, por si só, não gera uma obrigação de pagar o imposto, mas uma obrigação de informar. Emitir uma nota fiscal é uma obrigação acessória. Enviar um documento para o cartão de crédito, o cartão de crédito repassar essa informação para a Receita Federal é uma outra obrigação acessória. Então, são obrigações que não correspondem a pagar o imposto, mas que ajudam a esse programa de entrelaçamento de informações que vão culminar no futuro na obrigação de pagar o imposto. Então, a gente manda uma declaração de imposto de renda para a Receita Federal. A Receita Federal vai cruzar as informações com sua fonte pagadora, com o médico que você deduziu, com a escola que você pagou de seu filho, vai fazer todo um estudo, toda uma análise e vai validar aquela informação perante as diversas informações que ela obtém. Ela valida aquilo e fala se você está conforme ou se você não está conforme. Se você não estiver conforme, você vai cair no que a gente chama de malha fina, vai ser submetido a fiscalização e isso vai decorrer todo o processo natural. Isso tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas também. E aí também é aí que ele vai pegar as questões de sonegação, de tributos e que pode impactar no que o senhor falou, da reputação dessas empresas de modo geral. Isso. A gente vive, André, num país que tem um sistema tributário muito complexo, muito difícil, muito truncado, muito dúbio e que, infelizmente, ainda que venha a reforma tributária que foi aprovada agora no final do ano, não vai o cenário, eu não vejo o cenário como de alento para o futuro. É um cenário que continua desafiador. E é desafiador porque nós temos muita gente cobrando tributo, a gente paga imposto para a União, para o Estado, para o município. Cada um tem uma liberdade de legislar, então acaba que cada um pega o mesmo princípio, só que tem um microfone e faz uma definição desse microfone de qualquer forma. Isso acaba gerando dúvidas. A dúvida leva à insegurança. A insegurança leva à litigiosidade. E assim você cria um ciclo vicioso e o nosso país vive esse ciclo vicioso. O que eu sugiro, que eu coloco como proposta sempre para os meus clientes que querem veredar em estar em conformidade, em compliance, em conformidade com a norma tributária, é que crie todas as dúvidas que você tem que criar e eu acho que o contribuinte, por ele estar do outro lado da relação físico-contribuinte, ele tem a obrigação de questionar. Mas ele tem a obrigação de questionar isso de uma forma legal, de uma forma coerente, de uma forma de acordo com as normas. Esse copo branco, paga ou não paga o imposto? Surgiu a dúvida? Faça uma consulta, busque seu contador de confiança, busque um advogado de confiança. Ainda estou com dúvida se esse copo é branco ou não é, Andréa. Então eu vou buscar a justiça, porque lá na justiça sim, é o último local onde o seu direito será ou não resguardado. Se o juiz entender que esse copo é branco e ele vai dar uma sentença, isso vai levar para você e para o fisco, se ele falar que esse copo é preto por qualquer motivo, é isso que vai valer. Então assim, nós temos várias formas de questionar um tributo e simplesmente não aceitar a carga tributária que nos é imposta. Mas temos que fazer isso com metodologia, com cuidado, com zelo, para que amanhã eu não me torne devedor de uma quantia significativa de tributo, não consiga pagar, meu nome seja enviado para o Serasa, SPC, certidão positiva de débitos, eu não consigo licitar, eu não consigo vender o imóvel e gradativamente, Andréa, a gente vê isso, gradativamente as empresas elas começam a sucumbir, ainda que não seja perceptível, porque muitas vezes o empresário ele está preocupado com a operação do dia a dia dele lá, de comprar, de vender, de prestar o serviço, mas ele deixa de ganhar uma licitação aqui porque está sem certidão negativa. Ele deixa de vender um imóvel que ele precisa para capitalizar a empresa porque ele não tem uma certidão, ele deixa de ter um benefício fiscal de uma isenção de alguma coisa porque ele não está regular com o fisco, então gradativamente aquele castelo dele vai cedendo, então a conformidade ela serve para perpetuar da segurança e manter a empresa saudável. Não compromete com a sua continuidade, e aí vem a questão, o senhor acabou de falar aí as vantagens de você se manter em compliance, é exatamente quando acontecer esses fatos que o senhor relatou aqui agora para a gente. Isso, isso, nós temos alguns programas bem interessantes até, Andréa. São Paulo, o estado de São Paulo, ele tem um programa chamado Nos Conformes. O que é Nos Conformes é bem interessante, ele vai te classificar, estou falando ainda do estado de São Paulo, ele vai te classificar de A a E, em A, em melhor conformidade, E em menos conformidade. E quem está lá, seguindo compliance, de acordo com as normas, fazendo tudo bonitinho, vai ter preferência numa restituição de tributo, vai ter um atendimento diferenciado, vai ter uma solução de relação físico-contribuinte mais direta. Então, há uma série de benefícios, pelo menos no estado de São Paulo, para prestigiar aquele que anda conforme as leis tributárias. Bastante justo, né? Muito justo. A gente está hoje vivendo, estamos até num período, por coincidência, a gente está batendo esse papo agora, um período de autorregularização da Receita Federal. A Receita Federal abriu um programa chamado de autorregularização, em que qualquer contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, ela detectando, poxa, eu estava com uma dúvida e não recolhi o imposto. E aí eu vou lá e recolho o imposto sem muitos, sem juros. Ela dá essa possibilidade de você se regularizar, de você ficar conforme e com isso você ter a sua certidão negativa que vai te possibilitar participar de uma licitação, vender um imóvel e coisas do tipo. Então, gradativamente ainda é bem lento, André, tenho que ser sincero, mas é o tipo de raciocínio, é o tipo de instituto que gradativamente vai permeando e eu acho que o futuro é esse ganho do corpo e a nossa relação físico-contribuinte. Até para fins de concorrência, você concorrer com uma pessoa em condições de igualdade, não você ter um preço de uma mercadoria X, mas o seu concorrente, como ele usa qualquer tipo de artimanha, ele acaba tendo um preço menor e ganhando a licitação. Então, em breve, eu acredito até que a gente tenha certificados de conformidade para participação de licitações e coisas do tipo. Já que o senhor falou de órgãos fiscalizadores, o que então, como que eles vêm atuando para que as empresas, para identificar essas não conformidades nas organizações de modo geral? É, basicamente, André, o físico se alimenta de informações prestadas por você, contribuinte, ou por uma série de órgãos que gravitam em torno da nossa relação. A empresa de cartão de crédito, é o banco, é o cartório, é a ANAC quando a gente fala de aviões, é a marinha quando a gente fala de navios e barcos e lanchas e coisa do tipo, é o DETRAN quando a gente fala de carro. Então, gradativamente, o físico está congregando essas informações, cruzando esses dados e verificando se você está conforme. A grande evolução que eu acho é exatamente isso de detectar, Sérgio, você prestou uma informação de que você comprou um carro por X, mas o valor do carro foi Y. Você tem um prazo aqui para você regularizar e ficar conforme e você aderir a isso. Então, essa relação está sendo menos litigiosa, no sentido de que antigamente chegava já o alto de infração pronto. Ó, tem que pagar porque você sonegou o imposto, você é um sonegador, você vai pagar e pronto. Hoje não, ele já chama para fazer com você um, não é um diálogo institucional assim, mas é um diálogo ainda que no ambiente virtual, no sentido de que, olha, detectei, regularize e a vida que segue. Então, eu acho que é uma oportunidade, mas isso é a mudança de mentalidade, de que já não enxerga o contribuinte como um sonegador. Mas como um ser humano qualquer que comete falhas, comete erros, principalmente num cenário tributário complexo que a gente vive. Exato. E aí, doutor Sérgio, entram essas questões de a gente lidar com as empresas, já que o senhor falou aí que nós temos toda essa forma de fiscalizar diferente hoje em dia do que era 20 anos atrás. A gente vive hoje, o tempo todo o fisco sabe o que a gente faz. Todos os meses temos que prestar aquelas informações, as obrigações acessórias. Então, as empresas também tiveram que se transformar tecnologicamente, né? Isso. Então, o que a gente fazia, até como contador, né? Eu também sou contadora. Lá atrás, há 20 anos, 25 anos atrás, hoje é completamente diferente. Então, quem não acompanhou essa evolução tecnológica, que é uma das coisas que a organização tem que se preocupar também, para poder exatamente servir, buscar os subsídios pela tecnologia, para que você possa ter segurança de que as informações que você está prestando estão corretas, né? Sistemas também de tecnologia que nos dá essa resposta, né? Para isso que a gente precisa. Para que a gente não erre menos, né? E não omita também. É fundamental isso. Se você for lembrar que antigamente o contador era um mero guarda-livros, né? Hoje a gente já está numa evolução. E aí eu vejo que todos nós, você contador, economista, advogado, seja lá que for, o mecânico, todo mundo tem que estar evoluindo. A gente precisa estar evoluindo. E a Receita Federal, eu falo a Receita por ela ser a mais proeminente, mas o Fisco, ele está evoluindo. Em todas as esferas. Em todas as esferas. E nós, profissionais, precisamos acompanhar. Então, estar atento, estar estudioso, estar preocupado com a qualidade do serviço é fundamental. A gente trabalha em grandes instituições. A auditoria, ela tem um papel fundamental disso. De servir de análise prévia e falar para você, poxa, Sérgio, vocês estão adotando um procedimento aqui, mas eu já detectei que esse procedimento não está conforme. Vamos discutir, vamos. Então, você vai ajustando e o final disso tudo, Andréa, é uma empresa saudável, é uma empresa de longevidade, é uma relação de concorrência honesta, de fornecimento com preço correto. Então, tem uma série de benefícios, de gozos, de isenções e benefícios fiscais, e com isso você ganha competitividade. Então, gradativamente, para nós que assessoramos as empresas, você, eu e todos que nos assistem, é fundamental a gente trabalhar de forma proativa. no sentido de que, olha, a gente precisa se adequar, que aquela história do sonegador clássico, de nota fraudada, aquilo não comporta mais nos dias de hoje, eu acho que é um ambiente que a gente não quer mais viver. E eu acredito que também tenha reduzido muito isso, né? Muito, muito, por conta desse cruzamento de informações. Exatamente. E aí, doutor Sérgio, entra uma questão muito importante também do treinamento dos colaboradores. Então, muitas empresas acham que treinar colaborador é gasto. Isso. E, na verdade, é um investimento, porque quando você tem colaboradores bem treinados, na parte fiscal, que é o assunto em questão aqui, eles vão... A possibilidade de haver erros, de haver qualquer outra situação que venha a dar um prejuízo para a instituição é menor, né? Então, eu ressalto aqui essa importância do treinamento dos seus colaboradores periódicos para que eles possam estar atualizados com a legislação. Isso. Porque, muitas vezes, a legislação muda e aí você vai esperar quem? O assessor jurídico vim dizer que está errado. E se a empresa não tiver um assessor jurídico, né? É fundamental. Que é fundamental, né? A gente conta aqui com a assessoria jurídica que nos dá todo o suporte e a gente vê toda a diferença quando você tem tanto o suporte dos colaboradores treinados quanto o suporte de ter uma assessoria jurídica que também nos dê esse respaldo, né? Muitas vezes, André. Isso é a segurança muito grande. Você tocando é um assunto bem interessante que o gestor, ele enxerga, o profissional ele enxerga como custo, como salário. Mas ele não enxerga que aquele profissional bem treinado, aquele profissional preparado para a função, ele vai evitar que aquela organização tenha um prejuízo que são mil salários dele durante uma vida. Então, é investimento. A gente tem que entender, principalmente, uma coisa é entender a complexidade. A gente vive num sistema complexo, injusto, difícil e não é qualquer profissional que vai conseguir sair disso. Então, a gente precisa investir porque é com investimento, é com educação, é com treinamento, é com auditorias por trás também, tomando conta de tudo isso, que a empresa vai ter uma perenidade, vai ter uma segurança nas ações. Porque muitas vezes, e é ruim isso, mas é muito comum, uma definição de uma estratégia ela leva em consideração o imposto. Eu vou gastar mais ou vou gastar menos imposto? E isso acaba definindo uma estratégia de atuação, uma estratégia de uma prestação de serviço e que estar atento a essas variáveis é muito importante e são os profissionais bem qualificados e bem treinados, como você destacou, é que vão ajudar a instituição nesse segmento. É a mesma coisa do compliance, o raciocínio vai mais ou menos o mesmo. Muitas pessoas acham que investir em compliance, seja em qualquer área, qual for, ela está tendo um gasto, um custo para a empresa. Mas aí tem uma frase que diz assim, imagine você então não ser compliance, porque aí o prejuízo muitas vezes ele é muito maior do que você manter uma estrutura adequada que lhe dê o suporte para que você esteja sempre em conformidade com toda a sua arrecadação, com o seu tributo, com as suas obrigações principais, acessórias, enfim. E aí por fim eu te pergunto como aplicar então nessas organizações um compliance, para ter um compliance efetivo na área tributária. Eu acho que a primeira coisa, André, é treinamento e as pessoas que estão direto, e aí eu falo do financeiro e do contábil, que são as pessoas que estão ali na linha de frente, entenderem a função delas ali naquela linha de frente e na importância do compliance. Então, teve uma dúvida, teve uma dificuldade canalizar isso e aí é importante que a empresa também faça aquele organograma dizendo, olha, você está com a dúvida, está com o entendimento, está com a dificuldade de seguir nessa interpretação da legislação tributária, se reporte, vá dessa forma, vá dessa forma e gradativamente você vai chegando a ter uma segurança jurídica. Sim. Ou através do advogado, ou através do contador com a consulta, a Receita Federal, o Estado, o Município. Mas que você sempre, uma coisa, André, é importante destacar, o achismo. Sim. O achismo é extremamente pernicioso para as instituições, porque você se enfrenta diariamente situações dúbias, mas eu acho que, e esse acha que acaba virando uma verdade, só que aquela verdade, ela não é verdadeira. Exatamente. Lá na frente, depois de dois anos, o fisco tem um problema, que o fisco, uma coisa, você fez um, cometer um erro aqui, o fisco automaticamente chama para conversar, mas o fisco ele não tem essa velocidade. O erro só vai ser detectado depois de três, quatro anos e aquele achismo se perpetuou por três, quatro anos e aquele achismo vai te custar um prejuízo assombroso. Então, treinamento, incentivo à regularização, incentivo a entender a importância do setor contábil e fiscal dentro da organização e ter uma relação transparente com contabilidade, jurídico, fiscal e diretoria. Eu acho que esse é o caminho para ter um compliance efetivo e de pronto atendimento. E também eu acrescento também, doutor Sérgio, conhecer o negócio, né? Sim, fundamental. Principalmente para quem está abrindo o seu negócio, para quem está iniciando, né? Ele tem que conhecer, tem que se cercar de pessoas que conheçam as legislações pertinentes, para que ele não incorra em nenhum erro, nenhuma falha que venha prejudicar e ele está em não conformidade. Prejudicar ou comprometer até o próprio negócio? Sim, né? Porque a gente começou falando sobre longevidade, né? Exatamente, exatamente. Então, doutor Sérgio, eu lhe agradeço muito os seus esclarecimentos. Foi um prazer estar aqui com o senhor e é um prazer tê-lo como nosso assessor jurídico também. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui com você. A nossa relação é de longa data e de confiança. Sim, com certeza. Nesse caminho do complice, a gente está juntos e entendendo aí o SENAC longevo, o sistema funcionando corretamente, com toda a regularidade, exatamente pela nossa confiança, pela nossa relação profissional, que eu acho que é o grande ganho que nós temos a dar. Muito obrigado mais uma vez e conte comigo sempre. Muito obrigada também. E aí E aí Obrigado.